E a estiagem prolongada na região oeste tem feito com que aumenta o número de incêndios ambientais. Em Cascavel, por exemplo, já dobrou o número de casos. Lembra que nós mostramos ao vivo ontem mais um? É, na região do Polo Godói, aquela fumaceira toda, meu Deus. A nossa equipe foi até lá conferir o estrago, né? E a Maíra Chagas vem pra tela pra contar mais essa pra gente. A fumaça se vê de longe, poluindo o céu do campo e da cidade. O incêndio consumiu uma grande parte da lavoura e quase atingiu esta casa. O muro segurou o fogo, mas todo o mato ao redor da residência foi destruído. A lavoura seca alimenta facilmente o fogo. E o vento forte, que tem sido constante na região, ajuda a esparramar as labaredas. O trabalho de combate a esse tipo de incêndio é muito difícil. Não é fácil para os bombeiros chegar com um caminhão-tanque nas áreas mais distantes e nas estradas de terra. Funcionários das fazendas também ajudam contratores, removendo a terra para evitar que o fogo se alastre. Aqui o vento forte espalhou o fogo para áreas de preservação. Os bombeiros tiveram muita dificuldade para entrar na mata e conter as chamas nessa reserva ambiental. Segundo os bombeiros, incêndios florestais normalmente são criminosos, provocados pelo homem. E apesar de serem na zona rural, toda a cidade sofre. A gente já está com uma umidade muito baixa, naturalmente. Isso é um risco para a saúde. Quando você coloca fogo em grandes áreas, como está acontecendo, em decorrência do incêndio, são liberados gases tóxicos, como o monóxido de carbono. Isso entra, fica, atinge as áreas urbanas, como a gente está nesse momento, e agrava ainda mais a condição de saúde dos moradores. A qualidade do ar não anda nada boa na região oeste, culpa da estiagem prolongada, que tem colaborado com os incêndios. Não chove consideravelmente na região desde o dia 20 de agosto. No mês de setembro ainda não foi registrada a chuva, nem em Cascavel, nem em Toledo. E a média de chuva para este mês passa dos 120 milímetros na região. Em Toledo e em Palotina, o número de focos de incêndio aumentou bastante. Em Cascavel quase dobrou. Segundo os bombeiros, em setembro do ano passado, foram 25 casos de incêndio em vegetação. Este ano, já são mais de 41. A população tem que ser proativa, o indivíduo tem que praticar a cidadania dele, identificar as pessoas que fazem essa prática, reprimi-las, a ação individual e ação coletiva, criar uma consciência coletiva, porque o poder público nada pode fazer sozinho. A revolução, a mudança da atitude, ela começa por cada um.